Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santos, o engenheiro Carlos Alberto Tavares Russo. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, falando de obras. E observando o seguinte, há muitas obras sendo desenvolvidas em Santos, mas muitas delas registram um grande atraso. Por que esse tipo de situação está acontecendo, secretário? Falta de recursos? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, Chico. Na realidade, nós estamos tendo problemas bastante significativos. Além da falta de recursos, nós temos um ano político também, que também impacta de alguma forma. Mas o grande fato mesmo é o repasse de recursos do governo federal e do governo estadual. A crise econômica, portanto, está afetando diretamente as obras. Com certeza. Mas, antes de destacar, Chico, que, embora haja atraso nessas obras, elas não pararam. Elas continuam acontecendo. Você vê por aí, inclusive, há uma fala do nosso prefeito, que, enquanto alguns municípios estão fechando equipamentos, nós continuamos entregando equipamentos. Entregamos, por exemplo, já quatro policlínicas e vamos entregar mais seis até o final do ano. Então, houve um atraso, sim, mas não houve o desligar das obras. Uma paralisação, digamos assim. Uma paralisação das obras. Entendi. Mas, de qualquer forma, a crise econômica, a crise econômica, a crise política, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Essa questão relativa ao processo de impeachment, com, recentemente, a revogação feita pelo vice-presidente, pelo presidente interino da Câmara Federal, Valdir Maranhão. Ele já acabou revogando a própria revogação. Enfim, o Brasil está nessa confusão política e, evidentemente, resultando de uma crise econômica sem precedentes na história do país, também permeada por uma crise moral e ética que abala as estruturas institucionais do país. Mas, secretário, vamos falar um pouco de serviços públicos em Santos. E um dos serviços mais reclamados pela população, e esse é afeto diretamente à sua secretaria, é a questão da iluminação pública, que vem sendo substituída por LEDs. Eu queria que o senhor desse um panorama dessa situação relativa à iluminação pública. Perfeito. Já fui a mais reclamada. Hoje perdeu a matéria, que também é da minha pasta, que é para a poda. Poda de árvore continua campeão de audiência, né? Voltou a ser primeiro colocado. Mas, olha, nós estamos tendo bastante sucesso com essa empreitada da manutenção, com esse novo modelo, com a parceria, com essas empresas, né? Que fazem parte do consórcio, né? Que é a Forte Norte, a Sardenco e a Conto. Desde que começamos com esse empreendimento, nós já, praticamente, nós fizemos manutenção em quase 10 mil pontos. No aspecto de manutenção... Que bairro, secretário? 10 mil pontos... A manutenção é geral. É geral. É geral. Então, a cidade, quem estarta isso, é sempre um expediente junto à ouvidoria. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria. Isso é passado para nós uma hora de serviço, encaminhado para o consórcio. E é quase que imediato. Mas nós estamos fazendo bairros com a... Já seria a modernização. É passando as lâmpadas, por exemplo, trocando luminários e lâmpadas, por uma potência maior, onde é 150... De 100 passa para 150, onde é 150 para 250. Então, estamos tendo um verdadeiro ganho também na potência da iluminação. Já fizemos, por exemplo, Santa Maria, Ponta da Praia. Estamos agora no Macuco. Enfim, nós temos uma programação que vai atender até o final. Vai de bairro a bairro? Bairro a bairro. Mas atendendo no seu completo, ok? O bairro como um todo. Com relação ao LED, nós chamamos de obras especiais. Estamos priorizando os canais todos. Já fizemos o canal 7 ao canal 2. Estamos no canal 2, finalizando o canal 2. Dentro da modernização... Mas todos os canais receberão? Receberão. O canal 1 vai ser um processo à parte, porque o nosso contrato não tem verba suficiente para atender a um LED. Nós temos uma limitação pelo contrato. Mas o prefeito já nos autorizou a montarmos um processo em separado para também termos a iluminação por LED no canal 1. Então, em breve, teremos todos os canais. E as grandes artérias, como o Conselheiro Nébia, estão sendo trocados por lâmpada branca, né? Lâmpada de vapor de sódio. E vamos também fazer isso na Fonso Pena, Pedro Lessa. Vamos ter uma melhora de qualidade bastante considerável na iluminação da cidade. Agora, o foco importante é a manutenção, porque dependemos muito da colaboração da população. E ela está sendo participativa nesse aspecto. Recebemos ligações diretas de toda sorte de pessoas, da sociedade, de sociedade de melhoramento. E a ouvidoria, vamos dizer, é a nossa maior fonte de atuação. É o canal que a população deve procurar 0800 11 20 56. É o telefone gratuito da ouvidoria. Portanto, recorra à ouvidoria para que essa reclamação chegue à Secretaria de Serviços Públicos e, consequentemente, obtenha a solução para esse problema. Com relação à questão ainda de iluminação, secretário, e o vandalismo? O vandalismo havia um grande número de problemas relativos a isso. A quebra de lâmpadas. Isso continua ainda, secretário? Já está um pouco menor essa questão. Ainda continua em alguns pontos. Furto de cabos, que isso realmente acontece. Em alguns pontos, principalmente na Zona Orestre, em Morro, onde você tem uma situação atípica, né? Algum aspecto ligado até ao crime organizado, que em alguns pontos nem nos permite fazer a manutenção. Então, temos que ter alguns esquemas especiais junto à Guarda Municipal, Polícia Militar, com a Sociedade de Melhoramentos, ajudando bastante para podermos fazer a manutenção. Mas ainda acontece. Não com a frequência de antes. Quer dizer, melhorou bastante, mas ainda temos alguns pontos. Ainda continua. Porque é importante ressaltar, né, secretário, que além da qualidade de vida, do bem-estar, a iluminação é fundamental para a questão da segurança. Sem dúvida. Sem dúvida. Fator determinante para que se tenha uma boa condição de segurança para a população. Por isso, é importante que a população também fiscalize e ajude a evitar que esses equipamentos sejam, afinal, vandalizados e sejam quebrados, além do custo, evidentemente, para o erário. Agora, secretário, além de iluminação, uma outra questão que preocupa muito a população e, sobretudo, a população da ponta da praia com relação aos problemas de erosão, enfim, de ressaca, a quebra da mureta, enfim, além dos gastos. O que é que pode ser feito efetivamente, secretário? Porque eu lembro de uma grande discussão, até acadêmica, informando, dando conta de que isso poderia derivar de um problema, por exemplo, da dragagem do canal do estuário, enfim. Há muita polêmica em torno disso. Procede essa avaliação, secretário? Bom, a minha avaliação pessoal procede. Existem já alguns estudos sendo feitos, está muito moroso, estou aqui até com uma carta da escola politécnica, dizendo que não autorizou nenhum manifesto sobre o que aconteceu recentemente na ponta da praia, onde o técnico da USP afirmou que 5% ele daria por conta da dragagem. Eu diria o contrário, eu diria que 95%, na minha opinião e na opinião da maioria dos santistas, principalmente aqueles que conhecem o mar, que vivem a praia, tem certeza absoluta que é a decorrência da dragagem. Porque a mesma técnica bióloga que, um tempo atrás, quando não era contratada pela Colércio, ela afirmava categoricamente, com as seguintes palavras, quando você retira do meio do canal, uma camada de terra, a natureza tende a preenchê-lo com o escorregamento das margens. Ah, natural. Hoje existe... Mesmo que não é engenheiro, percebe isso, né, secretário? Hoje existe uma informação dessa mesma pessoa, o contrário. Então, não temos dúvidas. Agora, solução de engenharia tem. O mundo tem mostrado em várias situações que existem soluções. Através de moles de contenção por tetrápodes, por pedras, o enrucamento, existe tecnologia suficiente. Agora, tem também um custo grande. E eu acho que o grande problema está em quem vai arcar com esses custos. Ok, Chico? Então, da minha parte, dos meus pares, não há nenhuma dúvida que a maior contribuição para essa erosão é a dragagem. Agora, a CODESP deveria, portanto, diante disso, arcar com esses custos, né, de reparação desse dano. Nós temos um processo... O governo federal, de uma geral, né? Existe já o envolvimento do Ministério Público, o promotor, o Dauri, está bem ciente disso. Tem um processo, inclusive, está na minha mesa para o Sinal hoje, onde ele já pede providência, mas, como eu te disse, é um processo muito amoroso. E nós estamos fazendo, pela quinta ou sexta vez, manutenção na mesma formatação que fizemos esses anos todos. É um fato que as ressacas têm aumentado na sua frequência. Anteriormente, nós tínhamos, antigamente, tínhamos duas ou três ressacas por ano, nós estamos tendo quatro, cinco e cada vez com mais violência. Então, nós já gastamos um dinheiro significativo. Há quatro anos atrás, há três, ano retrasado, ano passado, vamos gastar este ano e, se nada se fizer, com certeza, o ano que vem estaríamos gastando mais um recurso importante que poderia ser destinado para outra finalidade, uma creche, uma policlínica, com certeza. E a própria manutenção da cidade, que é necessária. Agora, secretário, além dessa questão da ponta da praia, que é muito importante e que preocupa todos na cidade, especialmente os moradores do bairro, e a questão da iluminação pública, também indispensável, quais seriam, na sua avaliação, as prioridades maiores da Secretaria de Serviços Públicos para esses últimos, vamos dizer, seis meses, esse último semestre do primeiro mandato, do mandato atual do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Até por conta dessa restrição em Colômbia que nós estamos tendo, nós estamos focando as cinco regionais e o Departamento de Serviços Públicos está focado na manutenção da cidade, que nós chamamos da zeladoria. Nós temos até no DO, todo dia sai uma matéria, fotos com os trabalhos que são sendo executados nas cinco zeladorias, da orla, da intermediária, do morro, dos morros, da zona oeste, a área continental, centro histórico. Nas cinco coordenadorias, uma espécie de subprefeitura. Na verdade são subprefeituras, sim, que elas são rotuladas, elas são chamadas assim, como subprefeituras. Então, esse trabalho está sendo feito e teve um impacto muito grande com a divulgação, porque houve uma motivação. Até porque o prefeito estabeleceu um plano de valorização do funcionário através do PDR e houve realmente uma injeção de ânimo no funcionalismo público. Isso é uma coisa perceptível. Nós que estamos há mais tempo percebemos isso com muita clareza. Então, há uma motivação muito grande e o grande foco hoje da minha secretaria realmente é a manutenção. A limpeza, a desobedição de galerias, a poda, a pintura das vias públicas, a manutenção, tapa-buraco. Nós estamos focados nisso, próprios municipais. Então, realmente, Chico, o grande ponto de trabalho hoje nosso não é executar na minha secretaria obras. Apesar que, se você vê no nosso levantamento do ano passado, foram quase 500 obras, apesar da secretaria não estar voltada para isso, mas foram quase 30 mil atendimentos de manutenção. Então, esse é o grande foco da nossa secretaria. E poda de árvore, porque poda de árvore há anos, né, secretário? Poda de árvore saiu da secretaria de meio ambiente, passou agora para o seu comando, enfim, e continua, porque, de fato, é um trabalho muito difícil. Quem se especializou, acompanha isso de perto, sabe o quão difícil é esse trabalho. Chico, é uma matéria que eu estou aprendendo. Você dizia que eu sou aprendiz de feiticeiro nessa matéria, mas é muito atraente. Acontece, Chico, a gente não pode negar, há muito tempo atrás nós plantamos árvores de forma inadequada na cidade. Inadequada, é verdade. Essas árvores foram plantadas em baixa de fiação. Então, o corte que a CPFL, nós estamos tratando junto à empresa, é um corte inadequado, até de uma forma arquitetônica muito feia. Então, nós estamos tratando disso. Mas, há necessidade de uma nova paisagem arbórea na cidade. Nós estamos trabalhando nisso. Existem várias árvores condenadas, calçadas. Levanta as raízes, levanta as calçadas todas, as pessoas tropeçam, caem, fica feio. É difícil. É difícil. Mas, é uma matéria que é atraente, nós estamos aprendendo e vamos ter uma participação bastante efetiva, porque é uma matéria que nós vamos entrar com bastante força. Eu espero, porque realmente há um grande número de árvores em Santos, e essas árvores precisam ser podadas de tempos em tempos. Mas, para isso, é preciso ter equipe, é preciso ter a participação, muitas vezes, da própria CPFL, em função para livrar a fiação de todos os galhos. É um trabalho difícil, não pode ser feito com chuva, não pode ter carro embaixo. Enfim, não é tão simples assim como as pessoas, muitas vezes, imaginam que seja, né, secretário? Parece simples, mas não é. É um serviço muito difícil. Você, por exemplo, nós estamos fazendo bancários, estamos fazendo uma poda de rebaixamento. Houve uma crítica muito grande, mas as pessoas esquecem que, no começo do ano, houve um acidente onde uma árvore caiu, coração do vento, né, aquele efeito vela, e pegou quatro carros. Dois estavam em circulação, podia ter matado gente. Então, nós estamos promovendo essa poda de rebaixamento, que é necessária. No primeiro momento, é um aspecto feio, mas, com quatro, cinco meses, já reflorece, já fica uma coisa aceitável. Aceitável, mais agradável. É o que, de fato, é o que se espera. Secretário, três anos e meio à frente da Secretaria de Serviços Públicos. E muito trabalho. O senhor acabou de relatar. Qual é o balanço que o senhor faz desse período, neste ano, de crise econômica, de contenção, de diminuição da receita, inclusive municipal, ano político? Enfim, qual é o balanço que o senhor faz desses três anos e meio? Na minha parte, eu faço um balanço altamente positivo. Como eu falei há pouco, além de você ter uma motivação das pessoas que trabalham comigo, na minha secretaria, há um resultado de um aumento de produtividade bastante significativa. É fato que nós perdemos, no decorrer dos anos, a nossa mão de obra mais qualificada. Nós perdemos desde a época do Justo para cá. Nós tivemos um aumento considerável de próprios municipais. Como exemplo, nós tínhamos 26 escolas na época do Justo, hoje estamos com 85. Nós tínhamos dois congênios poliesportivos, hoje temos nove. Então, houve um aumento de demanda. Centros culturais. E uma redução na mão de obra mais qualificada. Então, para a nossa satisfação, nós tivemos um concurso público. Vamos repor algumas peças importantes, alguns funcionários importantes, que nós perdemos, por vários motivos. E o que eu destacaria como principal, realmente, é a motivação dos funcionários. Esse modelo da separação pelas subprefeituras, onde houve engajamento dos subprefeitos, do próprio Departamento de Serviços Públicos, onde contempla essas áreas de iluminação pública, drenagem, pola, cemitérios, e uma integração entre todos eles. Existe, de fato, que é uma política que a gente estabelece, eu e o meu subprefeito, o subsecretário. O secretário de Juntos. O secretário de Juntos, o Costabile. O Costabile de Gregório, um abraço ao Costabile, grande amigo. De fato, houve essa integração onde um empresta recursos para os outros, dependendo da necessidade. Por exemplo, agora, a semana onde teve o Dia das Mães, houve um aporte bastante considerável de mão de obra para os cemitérios. Sim. Pequentesas, pinturas, enfim. Existe realmente essa congregação entre as subprefeituras, o que nos agrada bastante. Eu destacaria como ponto positivo nesses três anos e meio de trabalho. Nesse avanço de três anos e meio, junto à Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santos. Secretário, falar de obras, falar de manutenção é sempre... há muito o que se falar a respeito dessas áreas. Nós temos, por exemplo, como o senhor disse, subprefeituras nos morros, na zona oeste. Qual dessas áreas da cidade, também a área continental, qual dessas áreas o senhor definiria como prioritária para a sua secretaria em termos de manutenção, em termos de investimentos, em termos de equipe da cidade? Qual delas está em condições que precisaria de mais trabalho, de mais serviço? As subprefeituras são bastante diferentes entre si. Aqui requer mais cuidado e mais atenção e nos dar mais resultados, sem dúvida, a ordem intermediária. Aqui nos apresenta a maior dificuldade e precisa de uma atenção especial, a zona oeste. Por questões de palafitas, são aquelas submoradias, são problemas outros, de outras naturezas. Nos morros, por questões da própria natureza, escorregamentos, obras de infraestrutura, obras de contenção. E o centro também, que se assemelha muito à zona oeste, que é uma área um pouco degradada, que merece uma atenção diferenciada também. Porque o centro da cidade precisa ser revitalizado, o próprio programa Alegra Centro está sendo repensado, no sentido de se buscar uma solução para que avance. É um programa importante, um programa interessante, que ajudou muito o centro da cidade e que precisa, evidentemente, ser revitalizado e, portanto, precisa de muita manutenção ali, secretário. Com certeza. A área do centro. E a área continental, secretário? A área continental é uma área atípica, né? Parece que nós estamos em uma cidade interior, vamos dizer, uma cidade de Caixara, parece que nem é Santos. Ela está sendo bem administrada pelo Trovão, temos algumas carências, mas tivemos um investimento bastante significativo nesse governo. Lá temos hoje um posto policial, que é uma reivindicação muito antiga, uma policlínica moderníssima. Então, o pessoal está recebendo equipamentos e recursos que nunca foram entregues para aquela população. Muito há de se fazer lá. A acessibilidade para Monte Cabrão precisa ser feita, está no plano de obras da CIEG. Temos um processo junto à Sabesp para drenagem e tratamento de esgotos, tanto em Ilha de Ana, Monte Cabrão e também lá em Caruara. Quer dizer, existe uma expectativa muito importante, muito interessante para aquela região. Muito bem. Secretário Carlos Alberto Russo, nós teríamos muito mais a conversar nessa área de serviços públicos, de manutenção, de zeladoria, mas só sabe que somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e reservar aí os últimos segundos para as suas despedidas com os nossos agradecimentos, secretário. Eu que agradeço, um abraço a todos. Desculpe ser acelerado naturalmente, já só acelerado, e aqui sabendo o tempo, mais acelerado fiquei. Eu que agradeço, Chico. Está certo. Este foi o secretário municipal de serviços públicos de Santos, o engenheiro Carlos Alberto Marius, convidado do Jornal em Foco. Agradeço muito a sua presença, bem como o secretário de Juntos de Serviços Públicos, o engenheiro Costabile de Gregório. Um abraço ao Costabile e muito obrigado também pela presença. Obrigado a todos os amigos e internautas e até a próxima edição do Jornal em Foco. Legenda Adriana Zanotto